Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento Nacional aprovou o Orçamento Geral de Estado para 2021 sem a presença da principal bancada de oposição. Distintos deputados votam a favor contra a abstenção. Os deputados do Parlamento Nacional aprovaram na passada sexta-feira o Orçamento Geral de Estado para 2021, com 44 votos a favor, zero contra nenhuma abstenção. Durante o debate na especialidade, até a votação final global, os deputados do CNRT não marcaram presença. Além disso, retiraram várias propostas relacionadas com o Orçamento Geral de Estado para 2021. Durante o debate do OZE na especialidade que decorreu durante uma semana, houve lugar a várias propostas adicionais por parte dos deputados para ministérios e instituições do Estado. Entretanto, o primeiro-ministro, Tauru Matanruac, considera que a aprovação do OZE de 2021 representa um novo ciclo para normalizar a fatura orçamental de cada ano. Lamentou, no entanto, a ausência do Partido CNRT durante a votação do Orçamento. Fico contente com a aprovação deste Orçamento. Abre um novo ciclo para normalizar a fatura do nosso Orçamento de cada ano. Por outro lado, este Orçamento vai dar-nos força para recuperar a nossa economia depois dos efeitos negativos da Covid-19 e no Orçamento Duodecimal usado durante os últimos anos. Lamento, contudo, o facto de o Partido CNRT se ter ausentado durante o debate. Na política, temos diferenças, mas esta diferença não pode condicionar o apoio no desenvolvimento da nação. Apesar das diferenças, o importante é que estivéssemos unidos para reunirmos força de modo a desenvolver o nosso país, sobretudo nos momentos de crise como estamos agora a viver. O OZ para 2021 é o maior de sempre com 1,895 mil milhões de dólares. O valor do Orçamento é distribuído pelas diferentes categorias O Instituto de Defesa Nacional disponibiliza água canalizada à comunidade da aldeia de Rileu. O diretor do Instituto de Defesa Nacional, Donaciano Costa Gomes, e o administrador do município de Aleu, João Tilman, procederam, na passada sexta-feira, à inauguração de um sistema de distribuição de água potável na aldeia de Rileu, no posto administrativo de Remesio. O sistema agora instalado surge no âmbito do novo programa do Instituto, intitulado Água para a Liberdade. A instalação do sistema de distribuição de água com a construção de três tanques, cada uma com medidas distintas, teve a duração de dois meses. A obra contou com a colaboração de toda a comunidade da aldeia de Rileu. O objetivo do Instituto de Defesa Nacional é contribuir para o desenvolvimento nacional, sobretudo para atender às necessidades básicas da população, que é transversal a todo o território. Como sabemos, durante os 20 anos da independência, a nossa população que reside nas áreas remotas e na capital, suspiram para que tenham acesso à água potável. Neste evento, trouxemos também os alunos do quinto curso da formação oficial superior, que serão os futuros líderes das FFDTL e da PENTL. No futuro, serão eles os líderes pelo que têm de sentir a realidade da vida da população desde a sua base. O projeto beneficia diretamente 128 pessoas provenientes de 21 famílias residentes na aldeia de Rileu. Segundo Pedro Klamar-Fuic, o Instituto disponibilizará uma equipa que se encarregará de efetuar a manutenção da obra. Como representante do governo central deste município, sinto-me muito honrado pelo apoio concedido pelo Instituto de Defesa Nacional, que soube identificar as necessidades básicas da comunidade. Vejo que este projeto corresponderá às necessidades da nossa comunidade. Antes, íamos buscar água à ribeira que fique distante no sopé da montanha. Apesar de, na época da chuva, temos mais facilidades em adquirir água, no tempo da seca, a população passa por muitas dificuldades. Após a cerimônia de inauguração, a equipa do Instituto de Defesa Nacional plantou uma árvore junto às torneiras que foram, entretanto, instaladas. Em Portugal, o salário mínimo vai ter um aumento de 30 euros em janeiro de 2021, passando para 665 euros. O anúncio é do governo que está a preparar medidas para compensar as empresas pelo acréscimo de encargos inerente. Neste momento, temos cerca de 742 mil trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional, o que representa 21,1% do total de trabalhadores em Portugal e cerca de 13% do total da massa salarial em Portugal. E o governo reiterou aqui a preocupação do papel do salário mínimo nacional como um instrumento determinante da valorização dos rendimentos dos trabalhadores, sendo que, num contexto global, nós temos uma taxa de risco de pobreza nos trabalhadores de cerca de 13% em Portugal. E, portanto, claramente aqui o salário mínimo é também um instrumento determinante para promover e proteger os rendimentos dos trabalhadores. E, neste sentido, com este enquadramento, transmitimos aos parceiros sociais a avaliação que o governo fez sobre a perspectiva de aumento para 2021, tendo em conta, por um lado, o objetivo que mantemos de atingir os 750 euros em 2023 e de, em 2021, termos um aumento de 30 euros, passando o salário mínimo para 665 euros em 2021. Aquilo que foi hoje trabalhado e articulado com os parceiros foi a perspectiva e avaliação que o governo faz da necessidade de aumentar o salário mínimo para 2021, também tendo em conta a preocupação transversal que todos manifestaram e que tem sido a nossa prioridade de garantir que adotamos a cada momento também as medidas que sejam necessárias para apoiar a manutenção do emprego. Essa tem sido a nossa prioridade desde o início, seja através do lay-off simplificado, seja através dos instrumentos que foram criados a seguir ao lay-off simplificado. Portugal vai apoiar Moçambique na organização logística e capacitação de militares. A medida visa responder aos grupos rebeldes que têm protagonizado ataques armados na província de Cabo Delgado. A partir do início de janeiro, logo na primeira semana de janeiro, virá uma equipa de militares portugueses para trabalhar com o Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique no desenho específico do projeto, que queremos que comece muito rapidamente. Portanto, todos os detalhes operacionais serão trabalhados pelos militares, mas aquilo que antevemos é que a formação seja feita essencialmente em Moçambique. Pode haver lugar, pode fazer sentido para alguns oficiais superiores terem alguma formação específica pontual em Portugal, mas sobretudo o grosso do trabalho será feito, sem dúvida, em Moçambique. O apoio é o apoio à formação, é o apoio ao exercício da soberania por parte das autoridades moçambicanas. Não é o exercício da soberania, essa que compete às autoridades moçambicanas e, portanto, o nosso papel é ajudar as autoridades moçambicanas, e particularmente as Forças Armadas de Moçambique, a derrotarem o terrorismo no seu território. Nós estamos a falar de uma missão não executiva. Quando nós, em termos militares, falamos de missão executiva, é uma missão que exerce poderes soberanos, portanto, que combate num determinado território. Nós estamos a falar de uma missão não executiva. Aquilo que nós vamos fazer é dar apoio às autoridades moçambicanas para que possam exercer plenamente a sua soberania no seu território nacional. O aparecimento do terrorismo no norte de Moçambique tem algumas características em comum com o terrorismo em outras partes do mundo e, particularmente, na costa africana para o norte e tem algumas especificidades locais. Portanto, o que é fundamental do ponto de vista do conhecimento da situação é perceber aquilo que é internacional, aquilo que vem de fora e aquilo que se desenvolveu com algumas raízes nacionais. E, portanto, as autoridades moçambicanas saberão empregar as forças formadas moçambicanas da melhor maneira para combater o terrorismo da forma como se materializa em Cabo Delgado. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o plano de reestruturação da TAP não será votado na Assembleia da República. António Costa frisou que não faz parte do sistema constitucional que o Parlamento substitua o governo nas funções de governação. Não faz parte do nosso sistema constitucional que a Assembleia da República substitua ao governo nas funções de governação. Quem governa, quem governa, quem governa, governa. Deve, obviamente, e sempre o temos feito, procurar consensos amplos em matérias que terem feito estrutural para o país. É por essa razão que o governo tem estado a ouvir todos os partidos representados na Assembleia da República para que o projeto TAP seja um projeto nacional e partilhado por todos e procurámos ter em conta a posição dos diferentes partidos políticos. Daí, a ser votado na Assembleia da República, creio que seria um salto que não teria em conta aquilo que é devido à repartição de competências no nosso sistema constitucional. Quem governa em Portugal é o governo e isso significa governar nas áreas boas e nas áreas mais. Significa governar quando se tomam medidas que são populares e também governar quando se tornam medidas impopulares. Faz parte da atividade governativa e não vale a pena o governo ter a ilusão que pode transferir para outro órgão de soberania aquilo que só a si próprio compete fazer. E seria, aliás, um erro que assim fosse. E, portanto, eu acho que quem anunciou ou teve uma má fonte ou se precipitou naquilo que era a perspectiva da atuação do governo. O governo nunca submetiu a sua responsabilidade. Não foi a ideia do governo ou de um ministro seu? Bom, do governo não foi de certeza. Minha não foi de certeza. Permito-me a conhecimento de que havia essa ideia por parte de um comentador televisivo. de onde é que lhe surgiu a ideia. Isso tem que lhe perguntar a ele. O ministro das Infraestruturas e Habitação de Portugal explicou que a intenção de levar o plano de reestruturação da TAP à votação tinha como objetivo impedir a repetição do que aconteceu no caso do novo banco. A minha vontade é conhecida. Sobre essa matéria há muito pouco mais a dizer. Levar ao Parlamento. Mas queria fazer algumas considerações sobre as análises que depois vão sendo feitas. em qualquer organização, em qualquer conselho editorial, em qualquer família, em qualquer empresa, em qualquer governo, as pessoas não pensam todas da mesma maneira. Nós construímos e chegamos a resultados com os diferentes membros desses órgãos, a partir de pontos de partida diferentes. A minha posição era essa, não foi a que ficou assunto arrumado. É mesmo assim que funciona a interação e a democracia, seja em que órgão for. O ministro das Infraestruturas de Portugal disse que o número de despedimentos pode ser inferior a 2 mil trabalhadores se houver adesão dos trabalhadores às medidas para a redução dos postos de trabalho. Nós sabemos que se não fizermos uma reestruturação séria, assertiva, na estrutura de custos laborais da empresa, isso significa que nós temos que meter mais dinheiro de todos os portugueses na companhia. E nós todos sabemos qual é a situação que se vive em Portugal. Nós vemos uma crise económica que atingeu todos os setores. Nós temos portugueses a perder salário, infelizmente, ao dia 2. Nós temos portugueses a perder emprego. Nós temos dificuldades na resposta às necessidades dos cuidados de saúde, porque temos uma crise pandémica em cima de nós. E, obviamente, que isso suscita incompreensão em muita gente legítima sobre o dinheiro que nós estamos a injetar na companhia. E é por isso que nós temos que fazer com seriedade, respeito por quem trabalha na companhia, mas temos que fazer um trabalho destes que é duro, com seriedade e sempre a pensar nestes dois pratos da balança. Proteger quem trabalha na companhia e controlar a montante de dinheiro público com que nós comprometemos com o resgate da companhia. Foram, portanto, identificados o número de 2 mil trabalhadores que não são necessários para a operação que nós vamos ter entre 21, pelo menos entre 21 e 22. E aqui nós temos que reduzir o número de efetivos da companhia, mas também queremos fazer um corte salarial progressivo até 25%. E este corte salarial progressivo até 25%, que é muito intenso, obviamente, ele mesmo assim permite-nos poupar entre 600 a 1.000 postos de trabalho. Isto é, se, para além da redução de 2.000 efetivos, nós não fizéssemos a redução salarial, nós tínhamos ainda de despedir mais pessoas, entre 600 a 1.000 trabalhadores, cujo posto de trabalho é preservado porque é feita esta redução na massa salarial. Há uma garantia mínima até 900 euros onde não se aplicam cortes, e, a partir daí, é aplicado uma taxa de 25% à parte acima dos 900 euros. Portanto, imaginemos, um trabalhador que ganha 1.000 euros vai ter 25% sobre os 100 euros acima dos 900. Quer dizer que um trabalhador com 1.000 euros tem um corte salarial de apenas 2,5%. Depois, à medida que o nível de rendimento sobe, é também maior a fatia salarial sujeita aos 25%. Portanto, o que é que isto faz? Faz com que, progressivamente, à medida que o nível salarial vai aumentando, o corte se vai aproximando dos 25%. Esta é a mecânica do corte, porque, obviamente, não é a mesma coisa um trabalhador que ganha pouco e um trabalhador que ganha muito. E, quando eu falo de pouco e de muito, falo sempre em termos relativos àquilo que são as remunerações médias em Portugal. O ministro das Infraestruturas de Portugal disse que a TAP tem mais de 19% de pilotos por aeronave do que praticamente todos os concorrentes. Pedro Santos sublinhou que a empresa tinha um conjunto de desvantagens competitivas face às suas congéneras antes da Covid-19. A TAP tem mais de 19% de pilotos por aeronave do que praticamente todos os nossos concorrentes. A TAP tem mais de 28% de tripulantes por aeronave do que a maior parte dos nossos concorrentes. Isto acontece porque nós temos acordos de empresa que são fruto de negociação coletiva, vitórias, obviamente, dos trabalhadores da TAP, mas que têm consequências na estrutura de custos da TAP, consequências essas que tornam mais difícil o ajustamento que temos que fazer agora. Agora, atenção, os direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo dos anos, nós não estamos a dizer que não eram justos, que são responsabilidade ou culpa dos trabalhadores, são direitos seus, mas obviamente que elas têm um peso na estrutura de custos da TAP e que, na comparação com os nossos concorrentes, tornam a nossa companhia menos competitiva e isso tem consequências no negócio da TAP. Nós temos uma companhia onde, por exemplo, os nossos pilotos ganham mais do que alguns dos nossos concorrentes, por exemplo, a Ibéria, que é um dos principais concorrentes da TAP. Mais uma vez, nós não estamos a dizer que em nenhum momento não ocorre dizer, ou quer dizer, que a responsabilidade da situação da TAP é dos trabalhadores. Não é. É não tentar separar as coisas. A responsabilidade da situação da TAP não é dos seus trabalhadores, mas obviamente que, repito, os custos laborais que a empresa enfrenta são um peso na TAP que tornam difícil a sua recuperação e a sua capacidade de competição, de concorrência na relação com os concorrentes no resto da Europa, as tais companhias de bandeira. A TAP vai perder 6,7 mil milhões de euros em receitas até 2025, disse o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. Nós prevemos ter perdas acumuladas de receitas da TAP até 2025, num montante de 6,7 mil milhões de euros. Isto é o que nós prevemos que a TAP vai perder em receitas até 2025. 6,7 mil milhões de euros são as receitas que a TAP vai perder ao longo deste período. E, portanto, inevitavelmente, isto é, as perdas que decorrem da aplicação daquela curva de procura com que nós estamos a trabalhar e, obviamente, com um ajustamento desta dimensão, uma perda de receitas desta dimensão exige que a TAP faça também um ajustamento da sua dimensão. Porquê? Para que o peso do apoio público e do apoio dado por todos os portugueses seja menor. E para que possamos ter uma companhia mais ajustada à realidade que vai enfrentar e, portanto, também melhor preparada para poder beneficiar da recuperação económica. O ministro da Economia de Portugal afirmou que as remunerações pagas aos trabalhadores da TAP são superiores às suportadas por conzêneres europeias. Por isso, defende que é preciso um esforço significativo para assegurar a viabilidade futura da companhia aérea. Sobre a questão do plano de reestruturação da TAP, obviamente, ele não foi aqui referido, não foi aqui discutido, aquilo que está em causa é assegurarmos que somos capazes de criar para a nossa transportadora aérea as condições dela poder sobreviver a longo prazo. Aquilo que sabemos é que todas as companhias aéreas na Europa estão a passar por processos de reestruturação muito profunda. Para terem uma ideia, no caso da Lufthansa, que é talvez a mais rica e a mais poderosa empresa europeia, estamos a falar de uma redução da massa salarial muito significativa, os cortes de salários nos pilotos na Lufthansa são de 45%, Há uma redução muito importante da frota e há também uma redução do número de postos de trabalho, salvo a ver, em 27%. Portanto, todas as companhias aéreas têm que fazer este esforço porque, pura e simplesmente, neste momento não há passageiro. E, portanto, se queremos assegurar que as companhias aéreas possam sobreviver no longo prazo, temos que agora fazer um ajustamento da dimensão. No caso da TAP, acresce também que os encargos salariais que têm em comparação e as remunerações que são pagas a muitos dos seus trabalhadores em comparação com as suas congêneres europeias são também superiores àquele que as suas concorrentes e congêneres suportam. Portanto, é preciso fazer um esforço muito significativo para assegurar que a TAP não se mantém em 2021 ou 2028, mas tem a possibilidade de se aguentar mais tarde. A TAP vai precisar, como todas as outras companhias europeias, de injeções de dinheiros públicos. E a injeção de dinheiros públicos está sujeita a uma autorização da Comissão Europeia. E a condição que a Comissão Europeia coloca para permitir essa injeção de dinheiros públicos, sem a qual a TAP não pode funcionar, é a demonstração de que a TAP tem viabilidade a longo prazo. Em Portugal, as empresas com quebra de faturação superior a 25% vão ter um apoio ao fundo perdido de 30% e 50% do valor da renda mensal. O processo de pagamento será efetuado em duas tranches ao longo do primeiro semestre de 2021. Estas medidas foram desenhadas em articulação com as associações representativas do setor em função dos problemas que nos foram manifestando. Problema muito grande relativamente ao apoio ao emprego. E no apoio ao emprego não apenas a prorrogação dos apoios existentes, mas também termos um regime mais flexível e simples para as microempresas. Foi isso que fizemos. Também nos foi manifestada a necessidade de darmos um apoio ao salário dos sócios-gerentes das empresas que estão ao abrigo do regime de apoio à retoma progressiva, pela diferenciação de situações. São trabalhadores das empresas que fazem o seu desconto para a segurança social na empresa, que têm trabalhadores a cargo e que passam também a receber este apoio à retoma progressiva, que é um apoio ao salário importante, particularmente naquelas empresas que se encontram encerradas e que, portanto, têm quebras de faturação superiores a 75%, passam a receber o salário na totalidade ao abrigo deste regime. E, finalmente, uma grande preocupação que nos foi manifestada relativamente ao pagamento das rendas. Não era apenas termos o alargamento do programa apoiar aos empresários em nome individual sem contabilidade organizada e às médias empresas, mas também perceber como é que no próximo semestre, em que ainda há alguma incerteza e volatilidade, como é que podemos assegurar que há apoios ao fundo perdido para o pagamento das rendas. E foi isso que também conseguimos fazer com um programa que mobiliza para esse efeito 300 milhões de euros, que vai permitir pagar até 50% do valor das rendas, por inteiro, até rendas de 4 mil euros. que, posso vos dizer, que corresponde a 95% ou mais das rendas comerciais neste país. Portanto, estas medidas visam precisamente ir ao encontro das preocupações que nos foram transmitidas pelos empresários da restauração através das suas associações. Relativamente a estas medidas, são medidas que visam ajudar as empresas a viver num contexto em que a procura teve uma grande redução. O que neste momento falta às empresas não é nada de muito especial, são clientes. Os clientes estão em casa, os clientes que vinham de fora e que nos visitavam estão impedidos de viajar e, portanto, faltam clientes. Estas medidas visam ajudar as empresas a cobrir custos salariais e custos não salariais, designadamente das rendas, quando aquela que é a forma normal de pagar esses custos, são os clientes a fazerem compras ou a realizarem despesa, não está a funcionar. É isso que está em causa, não tem nada a ver com o salário mínimo nacional. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e Empresários da Restauração vão realizar um encontro no Ministério da Economia para analisar as medidas de apoio face à crise da Covid-19. Esta concentração que nós tínhamos marcado hoje para frente aqui ao Ministério da Economia tinha como objetivo, na sequência de um pedido de audiência que tínhamos formulado ao Sr. Ministro da Economia no dia 15 de novembro para podermos com ele discutir e analisar as medidas que tinham sido apresentadas no dia 14 de novembro para a restauração. Não tínhamos feito esse pedido, não tinha havido resposta da parte do Ministério ao longo deste tempo todo e, nesse sentido, sentimos pressionados também por parte do setor da restauração e decidimos convocar esta concentração e uma delegação da CPPME deslocava-se hoje aqui ao Ministério para ter esta reunião com alguns empresários também do setor. Esta reunião não estava marcada, acabamos por ser, já aqui na rua, ser confrontados com a presença do Sr. Ministro que nos transmitiu que a reunião irá-se realizar na próxima segunda-feira e o qual nós iremos poder discutir, não só a aplicação das medidas que sucessivamente ao longo destes meses o Governo tem vindo a apresentar para os diversos setores da economia das micro, pequenas e médias empresas, mas também analisarmos profundamente a questão que afeta os empresários do setor da restauração, que era esse o objetivo que nos trazia aqui hoje, à semelhança daquilo que ontem no Porto tivemos a ocasião de tratar dos outros setores dos micro, pequenos e médias empresários. Sobre as medidas que ontem foram apresentadas, algumas dessas medidas vêm ao encontro daquilo que nós desde o dia 19 de março temos vindo a reivindicar e a propor também ao próprio Governo. Agora aguardamos que elas sejam regulamentadas e aquilo que dizemos é que elas vêm tarde, já há muito tempo que elas deveriam ter sido aplicadas. Aguardamos que elas sejam regulamentadas e depois da sua regulamentação que efetivamente os milhões que têm vindo a ser anunciados cheguem, que as empresas possam vir a beneficiar desses apoios e que na realidade, porque as empresas estão numa situação muito dramática, há um grande descontentamento, há uma grande desmobilização do setor empresarial, das micro e pequenas empresas e é necessário que esses milhões que o Governo tem vindo a anunciar e que estas medidas efetivamente se concretizem porque na realidade a situação é dramática para as micro, pequenas e médias empresas. Em Portugal, cerca de uma centena de trabalhadores dos restaurantes, hotéis, cafés e similares manifestaram-se em frente ao Ministério do Trabalho. Os manifestantes exigiram apoios direitos aos trabalhadores e a reabertura imediata dos estabelecimentos. Nós hoje estamos aqui numa concentração a nível nacional, portanto, com trabalhadores dos hotéis, restaurantes, pastelarias, a nível nacional, portanto, bem de vários pontos do país, no sentido de demonstrarmos aqui o nosso descontentamento relativamente às medidas que o Governo tem tomado para este setor, que representam sobretudo medidas para as empresas. Continuando, os trabalhadores, neste momento, desde que começou a pandemia, temos milhares e milhares de trabalhadores que caíram no desemprego, não viram os contratos revistos, outros de imediato fecharam as empresas, nunca mais soubemos do paradeiro dos patrões. Os salários destes estados são, de facto, muito baixos. Uma grande maioria recebe apenas o salário mínimo nacional e, portanto, como calcula, numa situação de lay-off, os trabalhadores ainda vêem mais o seu salário reduzido. Um em cada cinco trabalhadores é pobre e, portanto, o que nós estamos a assistir neste setor, que é o mais lesado, é que a pobreza aqui vai aumentar. Não compreendemos estas últimas medidas do Governo de encerrar aos fins de semana os restaurantes. Não faz sentido nenhum, sendo que muitas empresas tomaram todas as medidas de distanciamento, reduziram as mesas no interior dos cafés, dos restaurantes, das pastelarias. investiram também nessas medidas de distanciamento e não compreendemos porquê que, durante de segunda a sexta, se pode ir ao restaurante com essas medidas todas e, ao fim de semana, não se pode ir ao restaurante. Na sua maioria, muitos nem abrem. Em Portugal, os presidentes das Confederações do Turismo e do Comércio e Serviços consideraram que o novo pacote de medidas de apoio às empresas é positivo, segundo os responsáveis da resposta a algumas das suas exigências. Eu acho que o Governo, no início, esteve muito bem, logo em Abril, quando atacou com as medidas que foram feitas na altura. O problema é que passaram-se nove meses, aliás, estamos no décimo mês de pandemia. Essas medidas estão gastas, essas medidas estão esquecidas e, portanto, foi urgente. Eu diria que estas medidas, e a das rendas foi uma medida que muito falámos nela, é uma medida fundamental porque é um custo fixo das empresas com baixas de atividade de 50%, 60% e 70%, só peca um bocadinho por tardias, mas ainda bem que vieram, vamos olhar para o futuro, está aqui um plano a seis meses que eu espero que, de facto, no final disto, sejam, de facto, os clientes a pagar os nossos custos e que não seja o Estado. Estas medidas, pela primeira vez, representam um plano integrado por um período definido, o que é extremamente positivo. Aliás, é um pacote deste tipo que nós vimos a propor desde o verão. Abrangem uma série de áreas com interesse, evidentemente teremos que analisar alguns detalhes. Há, neste momento, em nossa opinião, uma falta ainda de como é que deve ser abordado o tema das rendas em relação a 2020. No entanto, globalmente, são medidas com um sentido positivo e, repito, que tentam abranger de uma forma integrada vários dos aspectos que, neste momento, representam dificuldades para as empresas. Esta tipologia de medidas, gostaríamos que elas tivessem sido, saíram de uma forma tão definida e integrada, precisamente no verão. No entanto, é melhor agora do que nunca e há uma área em que estas medidas correspondem. Nós sempre definimos que a nossa grande preocupação é que os fundos europeus e os efeitos da vacina em termos, enfim, do mercado de trabalho e da economia, provavelmente só se farão sentir mais próximo do verão, até pelas prioridades necessárias. E, por isso, a nossa grande preocupação é como é que vamos manter vivos o maior número possível de empresas até ao próximo verão. E, sob esse ponto de vista, estas medidas vão num sentido positivo. Com estas medidas, a porcentagem do total de empresas que dizem respeito à contração de documentos e serviços é que acha que, desculpe-me uma expressão, que se vão aguentar até ao verão com os apoios. Ou melhor, qual é que é a porcentagem daquelas que não se vão aguentar? Bom, nós, se não houvesse medidas, o que prevíamos era que uma em cada cinco provavelmente encerraria. Não são as insolvências que nos preocupam, porque as insolvências são apenas face visível num conjunto de empresas que encerram-se, sem ser por via judicial. Pensamos que, depois de analisar o detalhe destas medidas, mas à primeira vista, podem ajudar a bastantes empresas a subsistir, sendo, no entanto, inevitável que, devido à quebra do volume de negócios, muitas delas tenham que reduzir nos seus quadros de pessoal. O Ministro do Ambiente e Ação Climática de Portugal considerou fundamental o compromisso europeu de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 55% até 2030. Admitiu que Portugal poderia ir ainda mais longe. Este compromisso do Conselho Europeu é, de facto, um compromisso da maior importância, da maior importância para o planeta, porque há aqui um alinhar de estratégias em torno de toda a Europa ser neutra em carbono em 2050. Este já era um compromisso português, mas não era um compromisso europeu. E de fazer da primeira década, a década 20, 30, a década de uma maior ambição de reduzirmos até pelo menos 55% das nossas emissões e vai cair durante a presidência portuguesa à conversação do Parlamento Europeu para aprovar, em definitivo, esta mesma lei. Mas é, de facto, também muito relevante nós percebermos que, afinal, conseguimos ir mais além. Ainda aqui estivemos a ouvir a explicação de que, quando há 6, 7 anos atrás, se disse que íamos reduzir as emissões em 40% até 2030, foi um aqui del rei, com uma boa parte dos países europeus, acharam que isto era impossível. Agora, foi mais do que possível, e é de tal maneira possível, que já falamos em 55%, mais do que isso, já nos comprometemos com 55% para a próxima década. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o comportamento das pessoas, a tecnologia, a banalização da tecnologia que leva a peritos mais baixos, vai mesmo fazer com que o mundo seja movido. combustíveis que não são fósseis dentro do mundo que nós recebemos. A próxima Copa é, de facto, em Glasgow, e é em Glasgow que se vai reassumir uma nova ambição. O acordo para isto e esta obrigação, esta boa obrigação, da cada 5 anos, cada uma das partes, Portugal não é uma parte isolada, é uma parcela da União Europeia, apresentar uma nova contribuição com uma maior ambição. E todas essas mesmas partes devem fazer até o final deste ano. A Europa, com o compromisso assumido ontem, vai apresentar uma nova contribuição, muito mais ambiciosa. Repare, os 40% de redução de emissões vão ser pelo menos 55%. E por isso, eu quero acreditar que há aqui, de facto, um renovar do espírito de Paris, no final destes 5 anos, com os compromissos que vão surgindo do mundo fora, em torno da neutralidade carbónica, o caso da China, de facto, não é 2050, é 2060, mas antes disso não havia data alguma. E a vitória dos democratas nos Estados Unidos da América é certamente o regressar, já o foi afirmado pelo próprio candidato vencedor, o regressar dos Estados Unidos da América a Paris, o espírito de Paris. E com isso, não só quererem também os Estados Unidos uma posição de liderança neste processo, são muito bem-vindos ao par da Europa, e de garantir que não há, nos países onde a América tem uma natural influência, um desalinhamento do espírito de Paris. Estas são, ao fim de 5 anos, um conjunto de boas notícias. O presidente do CTT de Portugal disse que está a negociar com o governo a extensão da prestação do Serviço Postal Universal. O que está a ser tratado e discutido é justamente as condições para a extensão do atual contrato, porque o governo não teve condições que são fáceis de compreender, dada a grande intensidade que tem estado presente na gestão da pandemia. Houve temas que não puderam avançar ao ritmo que se esperava e, portanto, estamos a negociar justamente com o governo, o que serão as condições para essa extensão, que será uma extensão temporária e também as condições para o lançamento de um concurso, a que certamente nos apresentaremos, desde que, como sempre afirmei e continuem a afirmar, as condições de sustentabilidade para o operador, condições essas que no atual contrato deixaram de estar presentes e, portanto, sob esse ponto de vista, ainda bem que ele chega ao fim. O banqueiro Zosep Safra morreu aos 82 anos de causas naturais, divulgou o Banco Safra, citado pela imprensa local. O banqueiro era um homem mais rico do Brasil, segundo o último ranking da revista Forbes. Tinha uma fortuna estimada em cerca de 18,9 milhões de euros. Zosep Safra nasceu em 1983 no Líbano e estabeleceu no Brasil na década de 1950 para dar continuidade aos negócios que o seu pai tinha iniciado para construir as bases do que viria a ser o grupo Safra. O pai Jacob Safra era um banqueiro libanês que, em meados do século XIX, fundou uma instituição financeira na Síria. O objetivo era oferecer crédito e operar câmbito e euro e que, em 1920, criou um Banco Jacob Safra em Beirute. Em 1955, Zosep fundou com seus irmãos Moise e Edmond, o Banco Safra. Oze é um importante grupo financeiro e de investimento com atuação em diversos países. O Banco Safra é hoje um dos dez maiores do Brasil. Faz parte de um conglomerado com empresas na América, Europa e Ásia, que inclui o banco suíço Saracin. Entre os ativos do grupo Safra destaca-se o edifício Gherkin, que foi adquirido em cerca de 800 milhões de euros. Segundo o Banco Safra, o banqueiro dediqueu a sua vida à família, aos amigos, aos negócios e às suas causas sociais. Levou uma vida simples e reservada, sem ostentação e alheio à exposição pública. Como filantropo e amante das artes, ajudou na construção e reforma de hospitais, museus e templos de várias religiões. O banqueiro que se causou com Fiki Sarfati, em 1969, de seus quatro filhos e 14 netos. Aves migratórias se ligam Pequim a Moçambique, empresas de resistência. Nas madrugadas de outono, o canto dos pássaros irrompe nas ruas vazias de Pequim, evocando a centralidade e uma das maiores metrópoles do mundo, na migração de centenas de espécies de aves. Durante o verão e o hemisfério norte, a região da Sibéria é o destino favorito de centenas de espécies, à medida que a população de insetos explode no nordeste da Rússia. No inverno, porém, esta vasta área converte-se numa das mais frias do mundo, pelo que a maioria dos pássaros rumam ao sul para encontrar comida e abrigo. Every autumn, like right now, there's a mass exodus of birds from Siberia. And different birds will come at different times. The first ones are the really, the birds, small birds that depend on insects. Later on, you'll get ducks and geese. Rodeada por uma variedade de habitats, incluindo montanhas, pântanos, pastagens e uma vasta rede de parques, Pequim, que fica a menos de 3 mil quilómetros da Sibéria, torna-se na paragem ideal para as aves migratórias nos meses de outono, antes de rumarem ao hemisfério sul, em jornadas que podem durar dias consecutivos sem paragens. Uma aves que pode se encaixar na sua mão, pode voar de Beijing para a África do Sul. Para mim, é incrível. E para encontrar o seu caminho de volta, e não só para encontrar o seu caminho de volta ao mesmo país, mas para encontrar o seu caminho de volta exatamente ao lugar onde ela foi nascido. Nos dias anteriores, à partida, as aves comem incessantemente, dobrando o seu peso num curto espaço de tempo. No entanto, antes de iniciarem a jornada, encolhem os órgãos digestivos para reduzirem o excesso de peso e dobram o tamanho do coração, de forma a aumentar a rapidez da circulação sanguínea para os músculos das asas. Há 10 anos, os biólogos disseram que era impossível para uma árvore desse tamanho, fazer essa jornada não-stop. Mas isso foi sem perceber essas mudanças que eles são capazes de fazer para os seus corpos, fazer essa jornada possível. O ambientalista britânico tornou-se célebre em 2016 devido ao projeto Cucu de Pequim, que durante meses seguiu por satélite a rota migratória de cinco cucos, marcados com sensores alimentados a energia solar. Um dos pássaros, apelidado Sky Bomb, voou desde Pequim até o centro da Índia e, a seguir, cruzou o norte do Oceano Índico, numa viagem de três dias com o destino final a Moçambique. Tentamente, antes de nós conhecíamos, há milhões e hundreds de pessoas em todo mundo, O ambientalista espera que o conhecimento sobre as purezas de resistência destas pequenas aves contribuía para o maior respeito e proteção dos seus habitados. Em Portugal, dezenas de crianças e jovens de oito bairros portuenses estreiam com o grupo internacional Il Abilitex. É um espetáculo de breaking e obtive esta semana confirmação para participar no programa dos Jogos Olímpicos em 2024. Oh! Chamam-se Il Abilitex e são um grupo internacional de breakdance com uma pequena distinção. Seja de nascença ou por doença ou acidente, todos estes b-boys provenientes do Chile, Holanda, Brasil ou até Coreia do Sul fazem o breaking literalmente com uma perna às costas. Vão atuar esta quarta-feira com dezenas de crianças de bairros problemáticos do Porto para lhes mostrar que se eles conseguem, então todos podem ultrapassar quaisquer dificuldades. É de se orgulhar mesmo, é de ficar feliz, ver tanta criança com tanto potencial e ver esse projeto poder explorar e poder fazer eles explorarem também um pouco mais sobre a cultura, poder explorar um pouco mais sobre eles mesmos, poder conhecer a dança e dar oportunidade para a galera do bairro é muito gratificante. A galera tem potencial para caramba, são pequenos, mas todos grandes por dentro, então fico muito feliz em ver isso. A modalidade obteve esta semana a confirmação para participar no programa dos Jogos Olímpicos de 2024, mais um incentivo, portanto, para que se veja esta dança urbana como um passo para palcos de sucesso. Para os miúdos, esta é uma experiência que lhes permite até desabafar o que não podem na escola, enquanto exploram novas formas de desporto. É uma nova experiência para conseguirmos, estou a ter muitos amigos aqui que não conhecia. Nós vim para aqui, ficamos muito felizes porque estamos aqui a suprimir os nossos sentimentos. Estamos da raiva, já estamos felizes, caminho, porque isto é uma modalidade única. Porque nós, nisso, vamos ganhar força e resistência. Vamos ganhar equilíbrio e muitas funcionalidades porque no futuro vai ser bom para nós. O espetáculo é organizado pela Momentum Crew, um dos primeiros grupos de dança urbana em Portugal. A inclusão é mesmo a palavra-chave que rege a missão do grupo. Basicamente aquilo que a gente pretende passar às pessoas é que, dada a dificuldade deste ano, essencialmente deste ano, e dada a dificuldade da vida, desde as desabilidades, portanto as deficiências, desde o facto de serem de zonas desfavorecidas, o não terem dinheiro, o não terem famílias, termos pessoas de etnias, muitas vezes que aqui são colocadas de parte, como é o caso da etnia cigana, temos vários jovens. Aqui são tratados de maneira igual? Não, nem há outra maneira. O espetáculo do esporte no bairro é gratuito e começa às 20h30 desta quarta-feira, no Pavilhão Rosa Mota. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.